Senhor Presidente, eu assumo a tribuna hoje, assim como V. Exª, senador Jorge Viana, tomado pela indignação em relação a essa denúncia oferecida contra o presidente Lula, contra a presidenta Dilma Rousseff, contra membros do PT, contra a senadora Gleis, que é presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, tratando o PT como organização criminosa e o presidente Lula como chefe dessa organização criminosa. Primeiro salta aos olhos o momento em que acontece essa denúncia. Primeiro, senador Jorge Viana, a gente pede sempre desses casos prova em cima de que se está denunciando. Essa foi, na verdade, o centro da nossa contestação daquela sentença do juiz Sérgio Moro. Condenou o Lula sem provas, não conseguiu mostrar que o tal do triplex fosse dele e nem o gesto, o ato de corrupção do outro lado. Agora, a mesma coisa. No contexto em que a gente vê ontem, Gedel Vieira Lima, ministro do Temer, pego com 51 milhões de reais no apartamento dele. Uma situação em que a Câmara não deu autorização para o STF processar o Temer, quando o seu assessor, deputado Rodrigo Rocha Loures, foi pego uma mala de 500 mil reais. No momento em que o próprio senador Aécio Neves, seu primo, foi gravado numa ação monitorada pela Polícia Federal, uma mala de 500 mil reais. Eu pergunto, qual a prova sobre a organização criminosa do presidente Lula e do PT? Nenhuma. Novamente, nenhuma. Chama atenção o momento, o momento em que a delação do Joesley está completamente desmoralizada e tem o envolvimento de um procurador do Ministério Público Federal naquele processo todo. Então, nesse contexto, surge uma denúncia como essa contra o PT, contra o presidente Lula, no último dia da sua caravana pelo Nordeste, que foi uma caravana, senador Jorge Viana, histórica. Eu participei de três finais de semana dessa caravana. Então, eu quero aqui trazer a minha indignação sobre esses fatos. Juntaram investigações e inquéritos desconexos numa denúncia só de organização criminosa. Chama atenção que a denúncia foi só de organização criminosa. Não está lá na denúncia corrupção, nenhuma outra ação. Eu acho que foi, sinceramente, para desviar o foco. Foi para desviar a atenção. Num caso como esse, no momento em que o Ministério Público estava numa situação de defensiva, vamos fazer o quê? Atacar os suspeitos de sempre. O PT. Os suspeitos de sempre. Porque quando se fala em ataque ao PT, a Rede Globo, a mídia, coloca lá nas suas capas de jornais. Eu quero, inclusive, trouxe aqui, senador Jorge Viana, essa capa do jornal O Globo, que para mim é escandalosa. Janot denuncia Lula, Dilma e PT por organização criminosa. E aqui embaixo está o dinheiro do Geddel. Quem vê estampado assim nas bancas, liga uma coisa à outra. Onde é que está o nome Geddel Vieira Lima aqui? Você não vê. Janot denuncia Lula, Dilma e o PT por organização criminosa. E está aqui embaixo as malas de dinheiro. É esse papel vergonhoso. Então fica parecendo que foi uma denúncia para desviar o foco. Vamos atacar os suspeitos de sempre. Porque tratam o PT como o inimigo interno. Você sabe que no nazismo era isso. Os judeus, qualquer coisa, era o inimigo interno. Em cima daquilo, eles faziam todo tipo de barbaridades. Nesse caso aí, se tivesse um ombudsman no jornal, certamente faria uma boa matéria colocando a gravíssima manipulação. do que é jornalismo ou o que deveria ser o bom jornalismo. Eu não tenho dúvida. Eu lamento, porque eu respeito os profissionais que trabalham, mas é terrível isso. E hoje na Globo News também era lá a cara de Lula e Dilma, organização criminosa, depois de outros nomes do PT. Então o objetivo parece ter sido esse. Desviar o foco dessa crise geral que o país está vivendo e dessa delação do Joesley que foi desmoralizada com o envolvimento de um procurador do Ministério Público. Eu só posso entender dessa forma. Só posso entender dessa forma. E quero trazer aqui a minha indignação contra tudo isso. Acusar o PT de organização criminosa. Você sabe qual foi o crime do PT? Foi ter olhado para o povo mais pobre desse país. O crime do PT foi ter tirado 32 milhões de brasileiros da pobreza extrema. O crime do PT, que essas elites não perdoam, foi ter colocado o filho do trabalhador, o jovem negro, nas universidades públicas. O crime do PT e do presidente Lula foi ter sido o primeiro presidente da história desse país a ter feito, num governo só, mais escolas técnicas do que toda a sua história. Na verdade, escolas técnicas existiam 140 no país. Nos governos Lula e Dilma, fizemos 422. Nós tínhamos 140 campos de universidades públicas. No governo Lula e Dilma, nós fizemos 173. Foi ter olhado para esse povo do Brasil. Esse foi o crime do PT, que essas elites não perdoam. Que esse Ministério Público, num momento como esse, ataca, sem identificar concretamente as provas contra o presidente Lula e contra o PT. Eu só peço, presidente Pedro Chaves aqui, apresentem provas. Está cheio de provas em vários casos aqui, dessa justiça seletiva. Está cheio de provas. Tem malas e malas de dinheiro. Tem a mala do Geddel. Tem a mala do Rodrigo Rocha Loures, do Temer. Tem a mala do Aécio. Agora, contra Lula, me mostrem. Apresentem as provas. Não há provas. E fazem uma denúncia como essa, espalhafatosa, que não vai a lugar algum. Eu quero dizer aos senhores, eu quero dizer ao pessoal da Globo. Olha, os senhores perderam tão a mão, os senhores fazem uma perseguição tão infame. Que sabe qual é o desgaste disso para nós, do PT, para o presidente Lula? Nenhum. Nenhum. Eu vi agora na caravana do Nordeste. O povo brasileiro está sabendo que há uma perseguição contra o Lula. E o povo brasileiro está sabendo o que está acontecendo no Brasil. Porque o desemprego não para de aumentar, estão retirando direitos. E as pessoas olham para Lula e veem o seguinte. Puxa, na época do Lula, a minha situação era diferente. O Brasil estava crescendo. Nós tínhamos emprego. Tínhamos inclusão social. Eu vi isso. Eu vi, eu comecei participando da caravana na Bahia. Eu me lembro a primeira ação do presidente Lula foi visitar as obras do metrô de Salvador. E eu vi lá os trabalhadores quando o Lula chegou. Cenas de abraços apertados, olhos marejados, a relação desse povo com o Lula e do Lula com o povo, que não foi feita em cima de algo vazio. Essa relação foi construída em cima de um conjunto de políticas públicas que colocaram o povo pobre do Brasil no orçamento. E agora esse povo está vendo que estão destruindo tudo. Eu, inclusive, essa semana fiz um pronunciamento aqui sobre o orçamento em 2018. Eu queria pedir até assessoria, se pudesse trazer novamente esses números aqui, porque eu quero falar. Porque tudo que tem a ver com o combate à miséria, com programas e políticas sociais para o povo mais pobre, eles estão retirando do orçamento. Tudo que tem a ver com o índio, tudo que tem a ver com reforma agrária, eles estão tirando do orçamento. Então, eu quero dizer aos senhores, se os senhores acham que isso aqui nos intimida, não. Nós estamos sendo curtidos da luta. Nós não temos medo, porque nós temos uma causa. E a nossa causa é a causa do povo trabalhador. É a causa do povo brasileiro, que está sendo duramente explorado nesse momento. Ah, esse golpe foi para isso. Eles deram um golpe nesse país. Eu sempre disse, desde o começo, um golpe de classe. Porque queriam superexploração dos trabalhadores. Do momento de crise econômica, eles querem sair da crise econômica, retirando direitos, diminuindo o salário do povo trabalhador brasileiro. Só que eu estou convencido. Nós vamos retomar esse país para um outro projeto. Para um projeto novamente de desenvolvimento com inclusão social. Esses ataques aqui não vão impedir Lula de continuar andando pelo país, de continuar falando com o seu povo. Porque num momento como esse, eu tenho a dizer ao Brasil que, nesse momento, só Lula, só Lula pode nos tirar desse caminho em direção à barbárie que o país se encontra. Só Lula. Eu, infelizmente, quando olho para as lideranças nacionais, em outros momentos nós tínhamos outros nomes de posições mais ao centro. Você tinha o Luiz Guimarães? Você podia discordar, mas no PSDB tinha Mário Covas? Eu fico a olhar. Quem pode tirar o país dessa crise? Colocar novamente no rumo certo? É só o Lula, com a sua capacidade de comunicação com o povo. Com a experiência dos seus governos. Nós vamos ganhar a eleição de 2018? Eu não tenho dúvidas alguma. Cada vez mais é difícil esse TRF-4 condenar o Lula mais à frente. É difícil, porque não há provas. Há um levante da comunidade jurídica nacional e internacional. Eu chamo atenção para o tamanho da irresponsabilidade que os senhores cometeram com esse país. E eu ficava vendo aqui, 2015, começo do ano, os discursos aqui. O PSDB, senador Aécio Neves, pedindo recontagem dos votos, fazendo aliança com o Eduardo Cunha, paralisaram o país no golpe, no impeachment. E prometiam que tudo ia melhorar, que as coisas iam melhorar. Porque se tirasse a Dilma, diziam eles, a economia ia crescer, porque os empresários iam retomar a confiança. Olha, nos últimos 12 meses, são 2 milhões e meio de desempregados a mais. É muita destruição. Agora, os senhores querem apostar na radicalização em dobro? Por que isso? Se os senhores continuarem com essa perseguição infame contra o presidente Lula. Para impedir que ele seja candidato, os senhores estão apostando numa radicalização dobrada no país. Por que vocês pensam que nós vamos aceitar? Uma eleição sem Lula? Uma eleição sem um lado? Uma eleição sem um representante dos trabalhadores? Uma eleição como essa é fraude? É fraude? É a continuação do golpe? É a continuação do impasse? O único caminho para se restaurar um processo de pacificação política no país é deixar acontecer eleições realmente livres no país, com todos os candidatos. Eu me dirijo aqui, queria me dirigir aos representantes das elites brasileiras, da Rede Globo, da Fiesp. Deixem de ser covardes. Escolham um candidato para disputar com o Lula nas ruas. Escolham um candidato. Vamos discutir projetos. Eu quero ver os senhores defenderem, lançarem um candidato para defender essa política de vocês, a reforma da Previdência, essa reforma trabalhista criminosa que coloca o trabalhador numa situação novamente de semiescravidão. Lancem um candidato para defender as privatizações, a privatização da Eletrobras, da Casa da Moeda? Eu quero ver. Vamos lá. Vamos para o debate de país. E é por isso que eu acho que o Lula, cada vez mais, é necessário para o país, para tirar o Brasil dessa crise econômica, fazendo o que ele fez naquela crise de 2008, 2009, porque ali era uma crise de natureza excessiva. O que fez o Lula? Ele fez o oposto do que o Temer está fazendo hoje. Primeiro, naquela crise, ele aumentou os investimentos públicos, aumentou o gasto social em 10%. Era o que ele dizia sempre, colocar dinheiro na mão do pobre, porque aquele dinheiro circula na economia. E ele fez isso no seu governo. O que o Temer está fazendo? O oposto. Uma política de austeridade, de ajuste fiscal, é só corte, 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 e o país está parado. As universidades federais mal estão funcionando. Ciência e tecnologia, o presidente da Academia Brasileira de Ciências, disse que, quando olha para a ciência e tecnologia do Brasil, ele disse que só tem uma analogia a fazer, de um país em guerra, atingido por uma potência estrangeira. Os centros de pesquisa estão paralisados. Colocaram 1 milhão e 200 mil pessoas para fora do Bolsa Família. Tem 500 mil pessoas na fila. Anularam o aumento do Bolsa Família, nesse ajuste fiscal. É um ajuste fiscal todo em cima dos mais pobres. O Lula fez o contrário. E o Lula não foi responsável fiscal. Ninguém pode acusar o Lula disso. Porque o Lula fez superávites em todo o seu governo. Fez superávites até alto demais em alguns momentos do seu governo. Mas sempre teve uma preocupação com responsabilidade fiscal. Qual outro ponto que ele fez que nós vamos fazer novamente? Os bancos públicos. Porque o Temer está destruindo os bancos públicos. Banco do Brasil, Caixa Econômica. E ontem votaram aqui um projeto que acaba com a TJLP, que praticamente inviabiliza o BNDES. Porque você coloca uma taxa de mercado a TLP, olha, não vai ter gente que queira pegar esse empréstimo para fazer investimento em longo prazo no país. Você sabe que se existisse essa nova taxa, naquela crise de 2008, 2009, porque essa taxa é extremamente pró-cíclica. Em momentos de crise, como é a taxa do mercado, ela sobe. Então, naquele momento, naquela crise de 2008, 2009, o Lula baixou os juros da TJLP para emprestar, para a economia se reanimar. Se tivesse essa taxa, a taxa de juros seria 16%. Eu ontem anunciei aqui. Nós perdemos a votação da medida provisória por um voto. Mas eu garanto a todos os trabalhadores do Brasil, aos empresários, quero falar para os funcionários do BNDES. Eu garanto que, num novo governo, nós vamos lançar uma medida provisória anulando essa bobagem que foi aprovada aqui no dia de ontem. Mas veja bem, esse foi outro ponto que o presidente Lula fez na crise de 2008. Bancos públicos, eles estão destruindo isso. Terceiro ponto, estatais, que agora querem privatizar, e eu quero falar sobre isso. Mas o Lula fez o contrário. Na crise de 2008, 2009, o Lula pediu para Petrobras e Eletrobras acelerarem seus investimentos. Aquilo foi fundamental para a economia se recuperar. Agora eles estão nessa política criminosa. A privatização da Eletrobras é um crime. Nós não teremos mais planejamento. Não teremos segurança energética. Nós vamos entregar o controle para o mercado, para o setor privado. E isso vai fazer que o Brasil perca seu espaço de planejamento. Podemos voltar até apagões, como já existiu na época do governo Fernando Henrique Cardoso. E também eu faço uma pergunta aos senhores que estão nos escutando. Programa Oeste, na região amazônica. Os senhores acham que uma empresa privada faria esse investimento? Os senhores acham que uma empresa privada teria interesse em levar luz elétrica para os pequenos municípios do sertão nordestino? Não. Porque essa não é uma atividade que dá muito lucro. Pelo contrário. Mas é uma atividade necessária. Só uma empresa pública faz isso. Eu dou um outro exemplo da Chesf. A Chesf, agora, devido à seca do Nordeste, com uma seca de cinco anos, tomou uma decisão. Aproveitar a água primeiro para o uso das pessoas, não para a produção da energia. Vocês acham que uma empresa privada faria isso? Não faria. E o pior é que eles estão vendendo nossas estatais, a Casa da Moeda, que é símbolo do país, que emite nossa moeda, o nosso passaporte. A gente pode vender para uma empresa estrangeira, uma Casa da Moeda que é lucrativa. Então, eles estão fazendo tudo isso simplesmente para diminuir o tamanho do buraco fiscal do próximo ano. É privatizar uma empresa da importância da Eletrobras para ganhar, segundo eles, 20 bilhões, um valor pequeno para resolver o problema fiscal do próximo ano. Por fim, o Lula fez essa economia crescer porque incluiu o povo no orçamento, porque teve um reajuste do salário mínimo 77% acima da inflação. Isso, nós criamos um grande mercado de consumo de massas desse país. O Bolsa Família ajudou os pequenos municípios, a aposentadoria rural, tudo o que eles estão destruindo. Então, presidente Lula, eu encerro aqui minha fala, dizendo ao senhor que andei com o senhor nessa caravana. Saí muito impressionado com o seu tamanho. Presidente Lula, o senhor é um gigante. O senhor é um gigante. E só o senhor, nesse momento, pode tirar o país dessa crise. Só o senhor, nesse momento, pode arrumar essa bagunça que foi construída. Eu pedia só mais dois minutos para concluir. Só o senhor, nesse momento, pode arrumar essa bagunça que foi construída, essa bagunça institucional, depois do impeachment da presidenta Dilma. Você sabe que o Joaquim Barbosa fez um pronunciamento correto na entrevista, que ele diz, olha, depois que tiraram a presidenta da República, que não cometeu crime de responsabilidade, você criou um desarranjo institucional. Então, só o senhor, presidente Lula, pode conduzir esse povo brasileiro. Nesse momento que te atacam novamente. Eu digo ao senhor que olhe para as crianças pobres do Nordeste brasileiro. Nós, antes, se você assumir a presidência da República, morria uma criança no Brasil a cada cinco minutos de fome e desnutrição. E o senhor mudou isso. Olhe para esse povo. Não sou eu que sou senador do PT, os militantes do PT que precisam do senhor. Quem precisa do senhor é o povo mais pobre desse país, que tem esperança num novo governo do senhor. Então, eu peço ao senhor força nesse momento, porque o senhor tem essa tarefa grandiosa, que é tirar o país da crise, voltar a incluir os pobres no orçamento brasileiro. E quanto a isso aqui, não se preocupe. Isso aqui, o discrédito total da imprensa e desse setor, desse sistema judicial, extremamente partidarizado. Porque o senhor tem falado. Apresentem uma prova contra mim. Não apresentam. Não apresentam porque não têm. A raiva deles, presidente Lula, o crime que o senhor fez, presidente Lula, foi olhar para o povo pobre. Isso é imperdoável para essas elites brasileiras. Força Lula, força PT, vamos em frente para tirar o país dessa crise em 2018.